Salve, salve pessoal, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? Bora lá curtir a apresentação do vídeo rapidinho porque eu tenho muita coisa pra falar galera, então bora jogar! Bom, como vocês ouviram aí, a gente tá num vídeo, né? A gente tá num lugar aqui que aparentemente vocês não conhecem, mas essa roupa vocês conhecem, certo? Sim galera, a gente está na era dos dragões, na antiga era dos dragões galera, certo? A gente tá aqui na nossa base, que eu fiquei de construir, né? E é o seguinte, temos muitas coisas pra falar, deixa eu colocar minha barrinha aqui, deixa eu ver o que tem aqui fora, se tá tudo em paz, certo? Ui, tá ferro, o que que é isso aí, velho? Uns monstros malucos, bom, o que acontece é o seguinte galera, deixa eu pegar aqui, tem uns sonhos estranhos aqui, deixa eu já comer uma cenourinha, né? Ó, estamos em um outro mundo, certo? O que que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte, eu simplesmente tive que recomeçar tudo de novo, certo? Aquela série lá, a era dos dragões, crachou o modpack e não abria nem por um bilhão de barras de ouro, certo? Por causa que a gente foi inventar de morar na Twilight e ela tava dando conflito com alguns outros mods depois que a gente começou a morar lá. O que acontece é o seguinte, eu arranquei a Twilight Forest e tive que recomeçar tudo de novo, o que a gente tem aqui foi tudo minerado aqui mesmo. A gente construiu, eu construí minha torre de mago, torre do mago negro, né? Que a gente tava fazendo, certo? Tem aqui, ela só tem dois andares, não tem três, que nem eu queria, eu queria fazer um terceiro aqui, mas ela ia ficar muito grande e ia começar a ficar ruim, não ia ficar tão bom. E a gente tá morando na floresta. Por conta disso, a série também mudou de nome, galera. Não é mais a era dos dragões, agora o nome da série é Life in the Wood, galera, certo? Porque Life in the Wood era o nome da série original, eu mudei pra era dos dragões nos 45 do segundo tempo, certo? E alguma coisa estava me incomodando, velho. Eu não tava gostando do nome, galera, sério, sinceramente, eu não tava gostando do nome. Não foi por causa disso que eu reiniciei, eu reiniciei porque realmente crashou. Bora lá? Bom, aqui eu fiz aqui uma mina aqui embaixo, certo? Todos os nossos recursos estão lá, ainda não puxei aqui pra cima. E só fiquei mesmo com a espadinha e com a picareta, o resto tá tudo lá e tudo que eu minerei, certo? Aqui eu deixei as coisas pra gente fazer as sementes, né? Que nem a gente tinha feito no último episódio, certo? Tá tudo aqui pra gente fazer. E é o seguinte, a gente vai dar um rolê hoje atrás de uma montaria. A princípio, deixa eu pegar bastante dessas frutinhas aqui que a nossa montaria se doma com isso. Ela adora esses rabanetezinhos aqui, ó. Eu sei que eu mostrei no último vídeo, mas eu acho que eu não expliquei tão bem quanto eu deveria explicar. Então, a princípio, o que a gente vai colocar aqui é o Mystical Agriculture, que tem muita coisa legal. Primeira coisa que a gente tem que saber, tem que conseguir essa Inferium Essence. Isso aqui a gente consegue minerando. Depois a gente tem que conseguir esse Prosperity Shard, que a gente também consegue minerando. Esses são os dois itens principais que a gente tem que conseguir. Com esses itens em mão, a gente só precisa fazer a nossa Base Craft Seed, certo? Com essas oito aqui, a gente circula elas nesse formato aqui. E a gente vai ter a nossa Tier Craft Seed. Essa Seed não pode ser usada pra plantar, tá? É a Tier 1. A semente pra craftar outras sementes de Tier 1, certo? A gente tem vários Tiers nesse mod, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, se eu não me engano. E a gente tem que ficar dando Upgrade nessas sementes pra conseguir as sementes mais boladonas, certo? A gente vai conseguir com ela apenas a semente de Tier 2. Semente de madeira, a gente vai poder plantar madeira, água, gelo, zumbi. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... A gente não quer nenhum desses itens. Agora, uma das sementes que a gente quer... Que a gente quer dessa Tier 1, na verdade, a gente não quer nenhuma. O que a gente quer é dar o Upgrade pra Tier 2, certo? E pra isso a gente precisa craftar esse cara aqui, ó. Esse Cristal de Infusão. Na verdade, esse Cristal de Infusão é usado pra todos os Upgrades, tá vendo? E agora a gente coloca o Cristal, certo? E aí a gente tem o Infusion Crystal. A partir daqui a gente consegue fazer o Prudential Essence, que seria o Tier 2 do Inferial Essence. Essência Inferium, Essência Prudential. Prudential é o nível 2. A gente tem ainda o Intermedium, o Superium e o Supremium, certo? Que seria o último nível. Pronto, a gente já tá com todas as sementinhas que a gente quer aqui, galera. E agora o que a gente vai conseguir? A gente, com esse Prudential, a gente consegue itens melhores, tá ligado? Sementes mais interessantes, como a Copper, a Marble. A Marble é interessante pra construir, no caso, né? Sementes de comida, ó. Pra gente ter comida infinita, tá ligado? A gente também pode ter a Inferium Seed. A gente pode plantar, ó. Com a Tier 2 a gente consegue replantar ela. Olha que maravilha. E a gente vai ter a Semente de Carvão. Boa! Além disso, a gente vai fazer também a de Cobre. Que também é interessante pra gente ter. Certo? Foram as sementes que eu fiz no último vídeo, mas eu acho que não ficou tão explicado. Por isso que eu tô explicando de novo. Agora eu acho que vocês entenderam. E vamos lá, a gente é o Mago... A Torre do Mago Negro tá aqui. Eu tenho que colocar coisa aqui, cara. Senão vai nascer bicho, velho. E se nascer um Creeper maluco aqui, a gente tá na roça. Então, a gente vai precisar... Pepita de Ferro. Pena de Galinha. Linha. E couro. É isso aqui que a gente precisa pra fazer a nossa... Fazer a nossa cela. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá procurar a nossa montaria, galera. Quem é mais expert nos mods aí, já se ligou qual que é a montaria, mano. Beleza. Vamos lá. Uhul! Galera, vocês devem estar se perguntando. E os dragões? Os dragões estão aí, galera. Estão por aí. Pelo mundo aí. Fundo floresta. Olha, olha, olha o camaleãozinho. Ai, cara. Que susto, pelo... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Minha nossa, que susto, velho. Eu fui ver o camaleãozinho, cara. Tá maluco? Que bagulho doido. Caramba, velho. Mata os outros do coração, não, velho. Esse jogo dá muito susto, galera. Meu Deus do céu. Eu tô minerando do nada. Saiam uns bichos loucos do nada, cara. Vamos ver se a gente acha aí a nossa montaria. Oi, 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 oi. Olha o lagarto. Olha o lagarto. E esse lagarto aqui, cara? Oi? Lagartinho? O que ele leva pra couro? Chantos! Eita, que bicho feio. Credo, o espírito do lagarto, velho. Nossa senhora. Que coisa horrível. As vacas! As vacas! Achei, tá ali em cima. Uou! Tem que pegar uma pena de galinha. What the fuck, mano? Ô, papai. Papai? Papai? Ô. Ô, papai. Ô, 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 ô. Ô, papai. Ô, papai. Ô, papai. Ô, papai. Ô, papai. Ô, papai. Papai. Que bicho é esse, velho? Você quer uma muda? Ó, ó Pra você Será que dá pra domar esse bicho, galera? Ele vai embora, velho? Aqui é lugar de dragão, hein, galera Eita, que bicho é aquele ali? Eita, solta fogo, mano Vem aqui Vamos lá, vamos lá, vamos se enfrentar Meu Deus Caraca, o bicho é forte demais, velho Mas não é forte para Nerd House, ô mago supremo Do Caribe O que é isso aqui? Ui Que doido Era o esconderijo dele, eu acho, né? Ah, aqui é o conquistador, fi Puta vida, galera Meu Deus Meu Deus, eu li de frente com o dragão Vocês viram? Vocês viram? Meu Deus, ele não me viu Ele não pode ter me visto Caraca, ele tá ali de frente, olha lá, olha lá Meu Deus Eu li de frente com ele, cara Ele não me viu por uma sorte do... Nossa, sorte do além E ali tem a floresta do Towncraft Achei Sem querer Quando eu tava procurando Não achava Agora que eu não tô procurando Achei a floresta do Towncraft Que beleza, que beleza Galera, achei Achei, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Achei, galera Finalmente Aqui as criaturas maravilhosas, galera Vocês tão vendo ali? Vocês sabem o que que é isso? Um de vocês já jogaram Final Fantasy? Pois é Esse daí é o Chocobo, galera É uma galinha Uma espécie de galinha gigante, tá ligado? Vamos lá, vamos tentar pegar um Chega aí Todos esses Chocobos Eles têm as habilidades Aí, ó Vamos ver Time is failed Time is failed Failed Failed, 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 failed Aê Sucesso O quê? The Blood Moon is rising Meu Deus Corre Corre pra casa Pra casa, galera Vamos pra casa Meu Deus Eu não tô conseguindo chegar Vamos ter que ir pra casa A gente tá correndo muito perigo agora É a lua de sangue, galera A lua de sangue, velho Começou a espanhar os bichos Meu Deus Meu Deus Papi, papi, papi Cadê a lua? A lua de sangue Meu Deus A gente tem que ir embora pra casa, galera Pô, putz grilo, velho Meu Deus A lua de sangue não É perigosíssima A lua de sangue, velho Caraca, maluco Por que eu consigo passar, mano? Nossa, o pior bosta foi ter morado dentro da floresta Ali, ali, ali Vem, vem, vem Nossa casa Vai, 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 vai Caraca, velho Vamos pra lua de sangue Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha isso Ui Que coisa que a gente morre Meu Deus Galera Ferrou Ferrou, galera Ferrou Ferrou A lua de sangue, galera Lua de sangue, mano Lua de sangue Olha lá Meu Deus Do céu, galera Que desgraça é essa, galera Meu Deus Do céu Eu vou pedir de casa, cara Eu tô com muito medo Lua de sangue, galera Meu Deus Do céu E não tem como dormir, galera A gente não pode enfrentar esses bichos Meu Deus Velho Galera Lua de sangue é o seguinte O mapa fica lotado de bichos hostil Lotado de bichos hostil Certo E a gente É o alvo Tô com medo, sabe O que é desse? Tacar fogo, velho Ó, não tem como a gente dormir, galera Ó É impossível a gente dormir, velho Nossa Tem um bicho aqui, velho Vem lá Vem lá pra cima lá Pra eles não tacar fogo na nossa casa Nessa casa tem muita coisa de madeira, velho Olha o creeper ali, mano Vocês viram ali? O creeper azul Esse creeper azul é terrível Olha ali Olha lá o tom de bicho Meu Deus do céu, velho Galera Finalmente ficou de dia Certo Meu Deus Para de pegar fogo aí Para de pegar fogo aí Meu Deus O que que foi? O que você quer, bicho? Para de pegar fogo aqui, mano Jesus Cristo Para Puta Esgrilo, velho Vem pra água Pronto Meu Deus Quase que eu perco o meu bicho, velho O bicho tava pegando fogo, cara Tem mais coisa pegando fogo ainda, mano Olha lá, galera Quando fica de dia Todos eles morrem, ó Aí é só você passar recolhendo o loot Olha o tanto de creeper que tinha aqui, velho Bom Não sei Eu não consigo recuperar a fome dele Tava pegando fogo, velho Bichinho Mas é isso, galera A gente conseguiu pegar a nossa montaria E agora Vamos tentar fazer um cercadinho pra ela Pra ela ficar aqui E tomara que não venha mais noite de sangue, velho Lua de sangue Meu Deus É, o bagulho é louco, galera Não é fácil ser um mago supremo, não Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham entendido aí a proposta da série E as novas mudanças Espero que vocês tenham gostado A partir de agora a gente está na série Life in the Wood Certo? Pesquisa aí Manda pros seus amigos Fala pra ele Life in the Wood voltou, galera Life in the Wood é um modpack muito famoso, galera Certo? E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal E mostra o canal pra todos os seus amigos, certo? Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu E valeu